Está aqui com a gente Luiz Renato Lazinski, que é meteorologista do IMET e vai nos dar um panorama do clima nessa safra que está encerrando, nos próximos meses que vem as culturas de inverno. Lazinski, o el ninho estava previsto, não veio com tanta força, como isso influenciou a nossa safra? Bom, é exatamente o que você falou, né? Nós estávamos prevendo o el ninho um pouco mais forte. Ele veio, mas muito fraquinho, ele está atuando, mas muito fraquinho, deve continuar assim, não deve passar, digamos assim, desse nível, né? Mas no geral, acho que o agricultor não pode reclamar da safra desse ano, né? Claro que num país desse tamanho você tem alguns pontos em que você não tem um clima ideal, mas no geral, tanto nessa safra como nas últimas seis, sete safras, o agricultor não pode. No geral, o clima tem sido bastante favorável para a agricultura e esse ano não foi diferente. Tivemos aí, por exemplo, ali no Paraná, Mato Grosso, que estamos em plena safrinha de milho, o clima vem atuando de maneira aí bastante, digamos assim, muito bom para a safrinha de milho, né? Alguns pontos, como no oeste da Bahia, Piauí, ali nós tivemos alguns problemas com estiagem. No começo da safra também, ali em dezembro, falta de chuva, muito calor em janeiro, mas no geral foi muito boa. Daqui para frente, não muda muito, tá? Vai continuar chovendo, tá certo? Nós vamos ter essa chuva aí regular ainda nas principais áreas produtoras de grãos do Brasil, região centro-sul, não é? A chuva vai continuar ocorrendo de uma maneira, assim, bastante favorável para a agricultura, não é? E no inverno, provavelmente, nós teremos aí chuvas um pouco mais abundantes, acima da média. Então, para essas culturas de inverno, como trigo, cevada, pode chover um pouco mais, problema, talvez um pouco de umidade, com doença, essa coisa toda, né? Mas antes que chova mais, que chova menos, tá certo? Então, deve ser um clima aí bastante favorável para as nossas, para as safras também de inverno, não é? Como eu falei, o El Ninho, ele está muito fraquinho, a tendência dele é continuar fraco agora, no decorrer do outono e também do inverno, também o início da primavera, ele vai continuar muito fraco. Então, é um clima, eu acredito, que bastante favorável, tanto para as culturas de inverno, como para o próximo início da próxima safra de verão, tá certo? O pessoal da cultura do arroz andou reclamando um pouco, né? Da estiagem, das perdas esse ano, a longo prazo a gente tem uma boa notícia? Sim, porque o arroz gosta de água, né? E nós deveríamos ter chuvas aí um pouco mais abundantes. Outra coisa que preocupa o agricultor também é a questão das ondas de frio, a geada muito no cedo, a geada muito no tarde. A geada muito no cedo, a chance é muito pequena, tá certo? E geada no tarde, não acredito. Se nós tivermos frio aí, nessas áreas mais altas aqui do sul, as geadas devem ocorrer, mas até o final de agosto, começo de setembro, o que isso é normal para nós aqui, né? Então, nós vamos ter, na verdade, um inverno mais, digamos assim, mais estável e vamos ter aí um inverno um pouco mais úmido do que o normal. Então, nós vamos ter aqui um inverno um pouco mais alto,